Aplausos Nós estamos aqui nessa reunião de violeiros aqui na casa de Atírio Versucci Estou aqui entre duas pessoas do meio da música sertaneja Que quando toca e canta deixa a gente arrepiar Marcelito e Zé Matão Quando eles acabaram de cantar eu pedi Eu falei, deixa eu ficar aqui no meio de vocês duas Aí eu falei, Zé Matão falou assim, duas pessoas, é lógico, duas pessoas Zé Matão, primeiro vou começar perguntando pra você Quantas duplas você já participou? E com quantos parceiros diferentes você já participou? E quantos discos você já gravou? Por favor Eu comecei com o Garcia, Garcia e Zé Matão E cantei com o Pardino, cheguei a gravar E o Garcia gravei 18 anos Gravei cinco LP com essa pessoa importante aqui, o Carreirinho Gravei um disco com ele, Carreirinho e Carreirinho E gravei quatro com o Zé Matão e Carreirinho Certo E depois eu gravei um disco Zé Matão e Zé Matia Gravei cinco com o Zé Matão e Matãozinho, meu primo Gravei um com o Muratinho, meu Deus, eu tinha um carro no Zé Matão E gravei um recentemente, Zé Matão e Muratinho, que é outro Muratinho Outro, aliás, outro Matãozinho novo Matãozinho novo No dia cinco do mês que vem Vai sair um disco, Miltinho, Rodrigues e Tivagi E quem que é o Tivagi? O negão Surpresa mesmo Você só trocou só o nome O resto continua Não trocou mais nada Agora, Marcelito Marcelito é um profissional de estúdio, né? Que trabalha aí nas noitadas também Já gravou algum disco como dupla cantando, Marcelito? Com duas eu gravei, entre todos eu gravei sete, né? Eu gravei três com meu irmão Dono É, Tony Lima e Marcelino Ah, Tony Lima e Marcelino E tivendo juntamente com o Zé Matão Nós fizemos fazer Primeiro nós fizemos um disco pela Canta Viola Do Geraldo Pereira No qual nós tivemos dois anos naquela banda No qual o Zé Matão participou O Carilinho teve esse que participou também, né? E depois nós fizemos um com o Toninho Tioco Na orquestra de Viola Eu comecei De onde saiu Pena Branco e Chavantinho, né? Ronaldo Viola Você tá bem ganhado também, meu Tô bem ganhado Mas eu tenho feito E gravei um ano de 93 Mas infelizmente a dupla não deu pra continuar, né? Certo E fazer o trabalho Então não teve condições de divulgar o disco E agora eu tô com um trabalho Um novo trabalho aí com Luiz Cigano Certo A gente vai ver Hoje nós fizemos uma improvisação É o maior prazer do mundo, né? Agora deixa eu fazer uma outra pergunta pro Zé Matão Me diga O Tibagê é ciumento? Não sei Ele deve ciumar um pouquinho Você tá sabendo desse negócio Ciumar o Marcelino aqui O Miltinho O Miltinho Mas nós já temos Faz o seguinte Conversar demais é pra quem tem muito dinheiro Nós não temos Eu o Marcelino tirou um salo Nós tivemos um dia desse Tirascava fazendo show E eu com o Miltinho Eu Miltinho fala muito Eu não falo nada Eu Miltinho falou Fala Zé Matão Falou E o Miltinho Pra despedir mais uma Mais uma pra despedir Então Ele vai fazer um solo de viola aí Dá pra fazer ou não? Não Não Então você perdeu Não Deixa eu sair do meio de vocês duas E vocês podem arrepiar a viola Você quer andar o outro aí? Tá Eu parti de Arapá Eu parti de Arapá A Furioал Travessei Mita Real Eu passei pra Finastres Lagoa, Nilson, Ananá Os olhos que lá me viam, e esse é tudo não me perdoar Fiz a minha embarcação, na Estação do Brás Meu amor me procurava, notícia desde os jornais Eu padeço, ela padece, padecemos dois iguais Quem parte leva a saudade, pra quem fica é muito mais Eu olhei para o horizonte, avistei certos sinais Que as estrelas vão correr, deixando o raio pra trás Eu te quis, ainda te quero, cada vez que vem no ar O sagrado de outro amor, para mim não satisfaz O meu peito é um retiro, onde meu suspiro vai Meu coração é um coitado, querido seu jardim não sai Que vive e me beijando agora, onde você nunca Adeus minha rosa branca, adeus para nunca mais Eu te quis, ainda te quero Eu te quero, eu amei Eu te jore Eu te domenço Eu teí Obrigado.